Fala, friends! Eu sou o Sandro Curió e meu compromisso com você é explicar binômio de Newton, assunto muito pedido aqui no canal, pra você de uma forma fácil e rápida, com o método Curió. Vem comigo! A mais B elevada a N. O que eu vou ensinar a você? A achar o termo central, qualquer termo que você queira, o quinto, o sexto termo, e também o termo independente. Tudo isso nesse vídeo. Gostando já, ó, compartilha pra geral. Aqui, ó, X mais 3 ao quadrado. Como vai ficar? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 6X, mais o quadrado de segundo. Perfeito! Você me diz, Sandro, e se eu sei o trinômio quadrado perfeito? Fácil! Por que eu tô te explicando assim? Porque depois eu vou botar o expoente 8, o expoente 7, o raciocínio vai ser o mesmo desse, por isso que vai ser fácil. Eu coloquei o termo geral pra você aqui. Sandro, e daí? E daí, ó, que eu vou chamar esse de T1, é o primeiro termo do nosso trinômio. Como nós acharíamos jogando a formulazinha do termo geral? Vem comigo! Se eu quero achar o T1, o primeiro termo, esse Pzinho aqui, eu vou ter que chamar ele de quem? De zero, pra dar o T1. Ih, Sandro, já entendi isso. Verdade! Então, o T1 vai ser zero mais um. Exato! Chamamos o P de zero. E aí você vai vir substituindo. O Mzinho daqui é o mesmo do expoente. Então, vai ficar o quê? 2, o P chamamos de zero, vezes A, quem é A? Friends, A é o primeiro termo, B é o segundo termo. Logo, o A vai ser o X aqui, e o B vai ser o 3. Ih, Sandro, só isso? Só isso aqui, ó. X elevado a M menos P, o N é 2, o P é zero, elevado a 2 menos zero, vezes B, que é o segundo, 3 elevado a P, que aqui é zero. Ih, Sandro, mentira! Eu te digo verdade. Aqui o primeiro termo, ó. Como é 2, zero aqui nesse binômiozinho, vai ficar como? Olha aqui pra você, ó. N P é igual a N fatorial sobre o quê? P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. E daí, Sandro? Aqui, ó, vai ficar 2 fatorial sobre P fatorial, que é o zero fatorial, que multiplica N menos P. N menos P seria 2 menos zero fatorial. Sandro, ó, ficou 2 fatorial sobre... 2 menos zero é 2 fatorial, porque zero fatorial é 1. E isso daqui dá 1, Sandro. 2 sobre 2. Exatamente, ó. Vai ficar 1 vezes 2 menos zero, 2 vezes X ao quadrado, e 3 elevado a zero, todo o número elevado a zero é 1. Olha quem deu o primeiro termo, X ao quadrado. Friends, é esse recado que eu queria passar pra você. Essa forma será a sua aliada pra achar o termo geral. É fácil, tá? Sandro, só confirmando, quem seria o termo independente desse trinômio quadrado perfeito? O termo independente seria esse daqui. É o termo que não tem o X. No caso, é X elevado a zero. Fica 1. Então, esse termo seria o termo independente. E como nós vamos achar ele? Olha aqui, ó. T1, primeiro termo. T2, segundo termo. T3, terceiro termo. Sandro, por que ele tem três termos? Porque a quantidade de termos é uma unidade maior do que o expoente. Isso mesmo. Aqui o expoente não era 2, não é o quadrado? Então, são quantos termos? 2 mais 1. 3 termos. Então, guarda isso. A quantidade de termos é sempre uma unidade maior do que o expoente. Sandro, acho que tem espaço. Acha pra mim o T3 aí, que é o termo independente? Tá aqui, ó. T3, opa, não é TP mais 1? Pra ser o T3, o P tem que ser quanto? 2. Isso mesmo. Nesse caso, o P é igual a 2. E vou continuar. Vai ficar o quê? T3, que aqui 2 mais 1, T3, é igual a NP. Aqui, ó, NP. O N é o expoente 2, tá aqui. E o P é o quê? Aqui, 2 também. Ih, Sandro, curti. vezes A elevado a N menos P. A é o primeiro. X elevado a N menos P. 2 menos 2. Vezes B, que é o segundo. 3 elevado a P, que é 2. Tá aqui, ó. Ih, Sandro, deu bom? Sim, deu bom. Quando eu faço esse número binomial, ele dá 1. Faço utilizando essa regrinha aqui, ó. Vai ficar o quê? 2 menos 2, 0. X elevado a 0, deu 1, vezes 3 ao quadrado, que dá 9. Olha lá, que bacana. Termo independente, é o terceiro termo que deu 9. Agora eu vou dar uma embaralhada nisso daí. Eu vou deixar aqui pra você dar o print. Vem comigo achar agora quando o expoente for 7, 8, que é como cai na sua prova. Dá o print aí, vem aprender. Falei pra você, vamos ver o termo independente, mas eu não posso chegar no termo independente sem te dar o néctar do termo central central ou termo médio. Qual é o termo central ou termo médio? É o termo exatamente no meio. Se eu tenho 5 terminhos, o terceiro é o central. E esse é o raciocínio. Sandro, e daí? Um exemplo? 3x mais 2 elevado a 4. Eu te peço, qual o termo central? Qual o termo médio? Primeira observação que você tem que ter. Se o expoente é 4, é sinal que o total de termos da nossa sequência, do nosso desenvolvimento, será o quê? N mais 1. Como o N é 4, que é o expoente, eu tenho 4 mais 1. O total de 5 termos, friends. E se você tem 5 termos, com certeza, ó, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto termo. O termo central, exatamente, o termo médio, o do meio. Então, eu quero achar o T3. Ele será a minha resposta. Sandro, eu não lembro a fórmula. Já deu branco. Friends, mapa mental. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer aqui, ó, Tp mais 1 é igual a NP vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Fácil e rápido o método curiol. Lembrando, se inscreva aqui no cantinho e já compartilhe gostando do vídeo. Friends, fui. Se eu quero termo central, que eu vi que é o terceiro termo, o que eu faço? Eu tenho que chamar o P de 2, porque essa soma aqui tem que dar 3. Logo, eu já sei que o meu P é 2. Eu sei que o meu N é 4. Eu sei que o primeiro termo, que é A mais B, não é isso? Tá aqui o A, ó. Tá aqui o B. O A é 3X e o B é 2. E agora é só jogar aqui dentro e correr para o abraço. T3, que é o termo central. Número binomial, N4P2, perfeito, vezes A, que é o primeiro, 3X, elevado a N menos P, 4 menos 2, aqui é N menos P, show? Vezes B, que é o segundo, 2 elevado a P, que eu vi que é 2. Sandro, e agora? Já achamos, friends. Número binomial, rapidinho, ó, 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Brinquei aqui, ó, 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Sandro, 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1. Isso mesmo. Aqui é 2, aqui é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui eu já simplifiquei, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. E aqui ficou 6, friends. 6 foi, vezes 3X elevado ao quadrado, que é 4 menos 2, é 2, vezes 2 ao quadrado, que é 4. Sandro, e agora? Já achei o termo central. Por quê? Aqui ficou 6 vezes. Quando eu tenho um produto elevado ao quadrado, eleva tanto esse termo, que é o coeficiente, quanto a incógnita. Logo, 9X ao quadrado vezes 4. Show? E agora é só a continha, friends. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 6, 196. Sandro, confirma pra mim. Verdade, ó. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. Deu ruim pra mim, né? 216X ao quadrado. Esse é o nosso termo central. E agora a gente vai finalizar. Dessa vez, no termo independente, você vai aprender tudo de termo geral de binômio. Beleza? Já deixe seu like aí, não esqueça e compartilhe o vídeo. Vamos fechar no termo independente. Na boa, você sabia dessa? Rapidinho, olha só. Qual é a soma dos coeficientes dos termos no desenvolvimento de? Te dei o binômio. O que você vai fazer? É o néctar supremo. Você vai fazer 3X mais 2Y vezes 3X mais 2Y vezes 3X mais 2Y não vai. E achar todos os termos, são 5 termos, depois somar cada coeficiente. O bizu supremo, quando está assim, você chama as incógnitas de 1, o X e o Y. E vai ficar como, Sandro? Aqui, 3 vezes 1 mais 2 vezes 1 elevado a 4. Vai dar certo? Sempre. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. E 5 elevado a 4 é só fazer. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Que é a soma dos coeficientes do desenvolvimento desse binômio. É só isso. Sandro, acho que dá errado. Quero ver o teste. Tudo bem. Olha aqui. X mais 3 ao quadrado. Olha quanto fica. Quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo mais o quadrado segundo. Soma os coeficientes. Você vai somar 1, que é o coeficiente daqui, mais 6, mais 9. Vê quanto dá. 9 mais 1, 10. Mais 6 dá 15. Opa! É! 16. Perfeito. Sandro, faz pelo macete. Tá bom. O macete eu falei o quê? Chama a incógnita de 1. Chamando a incógnita de 1, fica 1 mais 1, que aqui é 1, mais 3, 4 ao quadrado. Aqui, ó. O mesmo valor. 16. Perfeito? Agora vamos para o vídeo finalizar. Friends, agora eu estou esperado o termo independente. Como eu vou achar? Sandro, esse é fácil. Você deu fácil assim. Friends, eu quero que você aprenda o mecanismo. Depois vai ser suave. Vem aqui, ó. X ao quadrado, menos 6X, mais 9. 9 o quê? Vezes X elevado a 0. Então, X elevado a 0 dá 1. Eu quero dizer que esse é o termo independente. O termo independente é o que tem o X elevado a 0. Você vai receber um binômio aqui surreal, imenso. Qual vai ser seu raciocínio? Você vai fazer o seguinte. Ó, o primeiro é o X. O segundo é B menos 3. Perfeito? Porque o estilo que eu uso é A mais B elevado a N. Show? E o N é o 2. Tá, você tem essas informações. Para achar o termo independente, você vai... Você não sabe a posição dele a princípio. Aqui nós vimos que é o terceiro termo. Mas você não sabendo a posição, você vai jogar os valores que você tem dentro dessa estrutura, que é o termo geral. Perfeito? E aí vamos jogar agora, ó. Não sei o P, vai ficar T, P mais 1, vezes NP, o N eu sei que é 2, o P eu não sei, vezes o primeiro, que é o A, elevado a N menos P, a 2 menos P, vezes B, que é menos 3, elevado a P. Perfeito. Qual é a sua trajetória agora? Agora, você não vai saber o valor de P, mas você sabe que o termo independente, ele possui a incógnita com o expoente 0. E se ele possui a incógnita com o expoente 0, o que você vai fazer? Você vai olhar a parte da incógnita aqui, que é exatamente essa, e vai pensar, opa, esse expoente tem que dar 0. Para esse expoente dar 0, o 2 menos P vai ter que ser igual a 0. Logo, olha, friend, você achou o valor de P, o P é igual a 2. Consequentemente, jogando aqui, sai para você quem? O valor do termo independente. Então, fui aqui, ó. Se aqui for 2, já sei que é o terceiro termo aqui. Se confirma. Primeiro, segundo, terceiro. E aí faço 2, o P também deu 2, vezes x elevado a 2 menos 2, obviamente, tem que dar 0, vezes menos 3 elevado ao P, que é 2. O que que deu? Esse número binomial dá 1, 2 menos 2 dá 0, x elevado a 0 dá 1, ficou o quê? Menos 3 ao quadrado, 9, e é isso. Você aprendeu a achar o termo independente. Friends, compartilha esse vídeo com o máximo que você puder, que isso é o meu combustível para continuar fazendo mais vídeos para vocês. Tamo junto e lembre-se, rumo ao topo, Santo Curió e você. Valeu!